Eu sou o professor Nick do Marajó, tenho o prazer de me considerar amigo do senador de todos, do senador Paulo Rocha. Ele é uma pessoa que me inspira, juntamente com o professor Mário, foram eles que me colocaram no ramo da política. E eu me apaixonei por tudo de bom que a política pode proporcionar para a sociedade. E o que marca é que um dia na casa do Paulo, eu perguntei a ele se ele era feliz. Uma pessoa simples como nós, sou trabalhadora, e eu perguntei se ele era feliz na política. E ele me respondeu que quando ele consegue ajudar as outras pessoas, por ele poder ajudar as outras pessoas, as classes menos favorecidas da sociedade, ele era feliz. E eu não esqueci disso. E nós somos fortes. Nós somos de pensamentos fortes, Paulo, porque você gosta de pessoas fortes. Parabéns, feliz setentão, não é para qualquer um. E parabéns com tudo que o senhor já fez e faz e continuará fazendo pelo nosso país, pelo nosso estado. Parabéns.